O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE No curso da História da Humanidade, as relações entre o homem e a comida extrapolam a manutenção do corpo físico. Para muitas mitologias e religiões, o alimento se configura como um elo entre a humanidade e suas divindades. As religiões afro-brasileiras se comprasem na comensalidade, no preparo de alimentos votivos que poderão ser ingeridos também por seus membros em determinados períodos ou de forma de espécie, embora ali esteja a noção de comensalidade. De modo geral, essa comensalidade obedece uma hierarquia religiosa, mas todos participam dos pratos produzidos, até porque eles são produzidos coletivamente. Eu diria que a comida é um veículo também de ligação entre as pessoas. O espaço da cozinha é considerado um espaço sagrado. E dominar as técnicas de produção de determinados alimentos torna a pessoa importante dentro da estrutura litúrgica e religiosa. Então, a cozinha é um espaço fundamental, é um espaço de transmissão de conhecimento, de aprendizado na prática, no seu dia a dia. Nós trabalhamos tentando, então, acertar as receitas e o gosto dos orixás, das divindades do modo geral, mas ao mesmo tempo fazemos as ofertas generosas para que as pessoas possam participar dos banquetes que no cotidiano são sempre oferecidos a essas divindades. É, eu poderia dizer que o canoblé é um restaurante. Vive em função de comida. Tudo no canoblé tem comida envolvida. O primeiro passo no canoblé chama-se, o primeiro batismo, chama-se obi obori, que é da comida à cabeça, né? Então, o nosso primeiro orixá é ori, cabeça. Então, nós alimentamos nossa cabeça. Todos os espaços no terreiro de canoblé é envolvendo comida, além da nossa comida social, né? Que nós estamos ali comendo, conversando. E o canoblé é assim, existe todo o ritual do dia, né? E depois nós vamos confraternizar, oferecer ao orixá a comida própria deles e vamos compartilhar com eles também, comendo daquela comida. E dali é que vai surgir o aprendizado, né? Que as pessoas vão passar. Por isso que é de geração em geração e a oralidade é que comanda através de sentarmos juntos para comer. Dentro do canoblé nós temos uma pessoa que é encarregada de fazer as comidas, que é Iabacê. É a pessoa que tem um preparo para isso, para cozinhar, para orixá. Dentro do terreiro de canoblé existe duas cozinhas. A cozinha do branco, né? Que é a que nós comemos. E existe a cozinha do santo. E que é tudo separado. Todos os extensílios são separados, tudo separado. Então, é ali que a Iabacê comanda. Que é ela que faz todos os pratos que forem necessários para determinada obrigação. Especialista no assunto, Cecília Soares ministrou recentemente na Universidade Estadual de Feira de Santana uma oficina sobre comidas votivas, dentro da programação do primeiro seminário Alimentação e Cultura na Bahia. Ela ensinou a um grupo de congressistas como se prepara o acaçá ou ecó, comida sagrada preparada a partir do milho e que é oferecida aos orixás. O acaçá é uma comida votiva, de preferência do orixá Oxalá, mas cai no gosto de quase todos os orixás, de todos os orixás, mas também em vodunces, inquices. Ele é feito à base de milho branco ou milho amarelo. O seu preparo depende de uma fermentação. Essa massa, depois de cozida e bem cozida, ela é envolvida em folhas de bananeira. Essa folha de bananeira, ela deve estar previamente preparada. Ela deve ter sido passada primeiro ao fogo, tornada maleável e deve ser embrulhada de acordo com os ditames da tradição religiosa afro-brasileira. Na sua forma exterior, se parece então com o abará, aquele vendido pelas baianas de Acarajé. Só no desenrolar é que nós percebemos então que trata-se de uma comida feita à base de milho branco ou amarelo, que poderá ser acrescido do leite de coco, de um leite líquido, açúcar, canela, erva doce, algumas especiarias que vão dar um sabor especial. E esse sabor é que torna o acaçá bem aceito por um número maior de pessoas e não somente estar restrito ao ambiente religioso. O Baba Lorixá Everaldo Nogueira veio de Salvador para ministrar um curso sobre comidas sagradas feitas a partir da massa do feijão fradinho. Ele ensinou a fazer o Acarajé e o abará, mas não as versões comerciais dessas iguarias, e sim as que são oferecidas em rituais aos deuses do candomblé. A comida que é dada aos orixás, como a partir da massa do feijão fradinho, do Acarajé, do abará, do ikuru, que são coisas conhecidíssimas no nosso cotidiano, porque ela se tornou profana. Nós pegamos o Acará, colocamos o Jé do verbo comer, ficou Acarajé, porque na realidade é Acará o nome na nossa religião, e colocamos alguns condimentos a mais para sentir o gosto, todo mundo gostar, comer. Porque no candomblé, na nossa religião, a gente só usa a cebola, o sal, o dendê. Agora, no tabuleiro da baiana vai o vatapá, vai o caruru, porque eu não sei quem me inventou fazer isso. Mas acho que é para as pessoas sentirem vontade de comer. Mas aqui estamos realmente trabalhando como nós fazemos nos terreiros de candomblé, sem aqueles condimentos do profano. As heranças culinárias indígena e portuguesa também foram temas de oficinas. O professor do curso de Engenharia de Alimentos da Uefs, Renato Souza Cruz, ensinou receitas feitas a partir do polvilho doce e do polvilho azedo, cuja matéria-prima é a mandioca, base da alimentação indígena. A gente foi solicitado para falar um pouco sobre o processamento de produtos derivados de mandioca. Eu já vi que a mandioca aqui no Nordeste é um vegetal extremamente popular e todo mundo gosta. E a gente trouxe alguma coisa de Minas, por eu ser mineiro, que é o tradicional pão de queijo. Então a gente processou a mandioca, processou o polvilho para poder produzir de fato o pão de queijo. Um outro produto que também tem muito a ver com o Nordeste e com a Bahia, principalmente lá no sudoeste da Bahia, é o biscoito avoador, que a gente conhece como biscoito de polvilho, que a gente também fez aqui nessa oficina, dentro do seminário. Os professores Asdruba Alcenra e Wollison Rogério, da Escola de Nutrição da Ufiba, exploraram o tema cultura, sabor e paladar nas tradições culinárias do recôncavo baiano. E ensinaram a preparar pratos feitos a partir do peixe e uma tradicional receita portuguesa, o papo de anjo. A gente preparou o papo de anjo, que é uma preparação utilizada, que a gente só utiliza gemas. As gemas não eram muito aproveitadas, eram subutilizadas. Utilizavam-se as claras, e aí nasceu uma preparação que nasceu dentro dos conventos e deu-se o papo de anjo. Por isso esse nome também, que vem um pouco da parte religiosa. Que nada mais é que gemas batidas, aeradas, assadas e embebidas em calda de açúcar. Ele é bem aceito, é muito comum aqui na gastronomia brasileira, principalmente na região nordeste, que é bem difundido, bem utilizado. É interessante que vocês vejam, eu estava conversando com os alunos durante o preparo, de quão importantes são certos ingredientes que são comuns aqui, na costa da África e etc. E que você falou do nosso, mas nós trabalhamos a herança no sentido também de lá, a viagem do Dendê, da África até o Brasil, da maneira dos preparos e dos manejos, que são similares ao nosso, que em alguns momentos a gente não sabe nem se eles migraram daqui com as nossas heranças indígenas ou via Portugal, mas que hoje em dia fazem parte de toda essa comunidade de países da língua portuguesa, da lusofonia, portanto. Então o que eu preparei foi o mogunzei. O mogunzei é uma espécie de cozido, cozido angolano, de parte de Angola, claro que aqui houve alguma adaptação, onde entra realmente um camarãozinho seco, pode entrar o peixe, coisas que são tão nossas também aqui, o próprio espinafre, a batata doce, e na verdade fica um pouco parecido, que foi uma analogia que nós fizemos aqui, com as nossas muquecas baianas. Então na verdade nós lembramos não só, assim, das delícias do Reconca, mas principalmente a serança que nós recebemos do Reconca. De acordo com a professora Neivalda Oliveira, que ministra aulas de antropologia na UFES, a relação entre homem e alimento também se insere no conjunto de dinâmicas sociais e simbólicas que organizam as sociedades. Ela destaca que o vasto sistema culinário brasileiro caracteriza-se como um dos mais híbridos do mundo, devido ao trânsito secular de povos e culturas diferentes. A especialista também enfatiza que a Bahia, em função do papel de destaque que teve no processo de formação da sociedade brasileira, tornou-se um dos mais importantes catalisadores de práticas alimentares de negros, índios e brancos, intercâmbio que originou uma culinária de grande riqueza material e simbólica. Se a gente pensa que cultura é sempre sentidos e significados, modos de vida, formas com que nós nos comportamos, nós podemos dizer que a comida, então, faz parte desses sentidos, significados, modos, maneiras com que a gente se comporta. Comer também é cultura. Comer também traz toda uma tradição. Então, quando você pergunta sobre essas heranças, essas formas de fazer, essas formas de comer, tem a ver com nossa história, com as formas todas que nós aprendemos desde sempre e que se misturaram nesse território, como em outros territórios. Então, nós temos uma culinária que é resultado dessas diversas, digamos, matrizes, as matrizes europeias, a matriz indígena e a matriz africana. E aqui nós ressignificamos essas matrizes e transformamos em uma nova culinária. O que nós chamamos de cozinha brasileira é, no fundo, essa nova culinária, essa junção das nossas matrizes. Tchau, tchau.